Não é nada melhor, porque depois do meu não poder acordar Vou beijar, vou dançar, vou mantém-me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou mantém-me cansar Toda noite, toda noite Quando te perguntam se estás cansada Sempre que sentes apaixonada Toda a gente sabe, é uma verdade Coração que ama, não tem idade Por isso vem, sabe bem Por viver o que a gente tem, é fluindo, faz sentir O calor do corpo a subir, esta noite Vou beijar, vou dançar, vou mantém-me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou mantém-me cansar Toda noite, toda noite Grande toque Toda noite Viver tudo bem e sai sozinha Esta noite com as tirelhas Foi um salto, foi um salto alto Foi um salto alto e um sorriso É desse teu jeito que eu preciso É desse teu jeito que eu preciso Por isso vem, sabe bem Por viver o que a gente tem, é fluindo, faz sentir O calor do corpo a subir, esta noite Vou beijar, vou dançar, vou mantém-me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar, vou mantém-me cansar Toda noite Toda noite Mas eu não sei se, depois não vejo-se Aquelas fotos de pequenas e figuras Muitos dias de partida Espera a vida Toda noite Toda noite Mas eu não sei se, depois não vejo-se Vou beijar, vou dançar, vou mantém-me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar, vou mantém-me cansar Toda noite Toda noite Toda noite Quando eu te pergunto, se estás cansada Sempre de certeza vai chegar, vai ter Dito que sabe, é uma verdade Coração que ela tem dado Por isso vem, sabe bem O nível que a gente tem a fluir Faz sentido que a lua foi subir Esta noite Vou beijar, vou dançar Vou para a lua até me cansar Toda a noite, toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou para a lua até me cansar Toda a noite, toda a noite Não tem vergonha Que estás sozinha Esta noite doeste rainha Foi um salto alto E um sorriso É do teu jeito o que eu preciso Por isso vem, sabe bem O nível que a gente tem a fluir Faz sentido que a lua foi subir Esta noite Vou beijar, vou dançar Vou para a lua até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou para a lua até me cansar Toda a noite Toda a noite Toda a noite Toda a noite Oh, 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 oh Oh, 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 oh